E outra coisa, a Yamaha, a MT-15 vai vir ou não? Porque vi vários comentários no Instagram da Yamaha das pessoas falando que o povo botou pressão. Cara, eu vou te falar uma coisa, o que vai acontecer se realmente a Yamaha resolver trazer a MT-15, tá? E vocês são livres pra comentar aqui comigo, beleza? Vamos pensar um cenário aqui, vamos pensar hipoteticamente falando, fechou? Vamos pensar aqui num cenário que a Yamaha toca o Soda-se, ela arruma, lança a Lander 2024 e começa a entregar a R15 e os baralho, fechou? Ano que vem ela lança a versão atualizada da FZ25 ou FZ30 e uma versão atualizada da Lander 250 ou 300, ou até uma Teneré 300 nesse cenário. Mas ao mesmo tempo ela faz, da mesma forma que ela fez na Colômbia, por exemplo. Ela já traz a MT-15 também. Só um exemplo aqui, hipoteticamente falando, fechou? Você tem noção do rombo gigantesco que a Yamaha vai fazer com a demandada de vendas? Porque a Yamaha só não vende mais motos aqui no Brasil, porque, assim, pra mim, ela não quer. Porque a impressão que passa é essa. Ela só não vende mais motos porque ela realmente não quer. Lembrando que tem investimento aí até 2025, né, meu filho? Só foi gasto 100 milhões, pelo que eu soube. Então tem 520 milhões, eu sei, tem mais 420 milhões pra ser gasto aqui no Brasil. Então a Honda tem 10 modelos pra chegar, 10 modelos pra chegar até 2025. 10 modelos, galera. Tem Titã que não é atualizado há anos. Quem sabe ela ganha... Olha, eu sou remoto. Mas quem sabe ela ganha um ABS? Um painel melhor? Um sistema de iluminação em LED? Eu não sei. Entendeu? Quem sabe? Mas a verdade é... O fato é... Se a Yamaha toca o Soda-se, toca o Dane-se e fala assim, pronto, eu vou trazer MT-15 agora. Vou entrar na briga. Meus amigos, o estrago é generalizado. O estrago é gigantesco. Tipo assim, a gente ia ver uma porcentagem da Honda cair mais um pouco. Não ia ser uma queda meteórica, mas ia cair um pouco. Porque muita gente ia deixar de comprar Titã, mas também. Muita gente ia deixar de comprar CG. Porque, querendo ou não, a Yamaha, em nível geográfico no país, ela é a que mais se aproxima da Honda aqui no Brasil. E se a Yamaha realmente consegue... Traz para o Brasil essa moto aqui, meus amigos. Faz isso aqui. Traz essa motinha. MT-15. Meus amigos. Meus amigos. A gente ia ver algo inédito no nosso mercado brasileiro. Isso é fato, tá? A gente ia ver algo inédito no nosso mercado brasileiro. Porque nós iríamos ver a Yamaha tomando um posicionamento de atacante aqui no Brasil. Porque essa moto, quando chegar... Uma que ela não vai ser barato, tá? Esquece. Beleza, pode... Essa motinha não vai ser barato. Tá? Porque a Yamaha, ela já foi na onda da Honda. A Honda jogou os preços lá em cima. A Yamaha foi atrás. E a Landre está presa de dominar 400. Mas essa moto aqui, quando vir, ela não fará sentido aqui no Brasil se a FZ25 continuar do jeito que tá. Então essa moto que vocês estão vendo aqui, é uma moto que ela poderia mudar de vez a nossa baixa cilindrada. Trazendo uma dinâmica muito... Olha a preta, gente. Olha a MT-15 preta, que coisa mais linda. Olha a laranja, então. Pelo amor de Deus. Essas motinhas aqui, cara. Quem ia comprar titã com uma moto dessa no mercado? Fala pra mim. Ninguém ia comprar titã. É só os doidão mesmo. Ou então os caras que moram muito longe. Que só tem loja na Honda. A MT-15 é uma moto muito legal, mas não é pra tanto barulho. Se vier, ou vai ser cara, ou vai canibalizar as outras 150, dependendo da estratégia da Yamaha. Então, mas é isso que eu quero causar reflexão em vocês. Porque, pensa bem. Essa Yamaha, ela pode manter o lineup dela ali. Pode manter. E traz uma dessa. Entendeu? Ela vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, gente. Ah, vai canibalizar. Gente, mas vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Ela vai vender do mesmo jeito. E vai vender até mais. Vai vender até mais. Porque a procura... Eu seria ontem que compraria na hora uma MT-15. Compraria sem medo. Sem medo de ser ferido. Eu compraria uma MT-15. Sem medo. Eu quase comprei uma R-15 na pré-venda. Quase que eu comprei... Se veio uma MT-15, eu compro na hora. Compro na hora. E pra vocês terem uma ideia, essa motinha aqui, cara, ia causar um regaço. Muito forte aqui no mercado brasileiro. Não tem como falar aqui, não. Olha que motinho, ó. Se você tem uma de eliminação em LED, essa daqui é a versão 3.0, tá? Ela só ganhou a conectividade com o painel. Só que o que acontece... Lá na Índia, já tem a versão 4.0, que ela vem full LED. Beleza? Mas é uma moto com refrigeração líquida. Suspensão invertida na dianteira de 37 milímetros. ABS de dois canais. Comando de válvula variável. O banquinho ali, show de bola. O tanque. Olha esse tanque, gente. Olha esse tanque aqui. Olha esse tanque. O tanque é muito bonito. Entendeu? Linha MT, né, meu amigo? O painelzão da R15 mais completo da categoria. É a melhor... A Yamaha hoje... Eu posso falar assim, ó. Sem medo. A Yamaha hoje tem a moto de 150 cilindradas com a melhor moto do mercado. Pode vir qualquer uma da concorrência. Não é melhor que a MT15 e a R15. Na mesma categoria. Não é. Fala pra mim. Fala uma que é melhor que essas motos aqui. Não tem. Então, imaginando um cenário que a Yamaha realmente fala assim. Não, agora chega. Eu vou abaixar. Isso tá crescendo. Vamos supor aí que a concorrência tá apertando. A Yamaha tá com a corda no pescoço, literalmente. Isso se a Yamaha tiver realmente o interesse de continuar no Brasil. Aí ela lança a MT15 e acabou. Acabou. Verdade é essa. Verdade é essa. Eu não falo assim, acabou pra Honda. Acabou pra... Que nem outros criadores de conteúdo falam. Que os outros ficam falando. Nossa, acabou pra Honda. Mentira. Ninguém fica falando. Nossa, acabou. Ele que fica inventando isso aí. Pra... Pra favorecer o argumento dele. Mas o que eu falo pra vocês é assim. Quem em sã consciência vai deixar de comprar uma MT15 pra pegar uma Titan? Então é isso que eu falo pra vocês. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa? Se a Yamaha muda essa conduta? Eu acho que ia ser... Eu acho que ia ser, assim... Uma briga de vacão no escuro, meu. Ia ser lindo. Ia ser lindo de se ver. O tanque dela de 10 litros que quebra? Ou será que não? Ô Francisco, o tanque da MT15, se eu não me engano, é 11. 11 litros. Ou 10. Agora você me pegou. Tá? Mas ela faz, segundo o que eu vi já em... No site lá da... Da Índia. E até no Motul, tá? Que o consumo chega a 40 quilômetros. 37 quilômetros com 1 litro. Tem a capacidade da MT15 de economia. De autonomia. Tá maluco, velho. Tá maluco. A motinha... A motinha ia ser um... A motinha ia ser um estrago, rapaz. Isso é muito top, essa moda aqui. Melhor que o CG, vamos ser honestos. Fora que a Picolé poderia amaciar esse motor e colocar na Phase 150 e crossa com 16 cavalos, por exemplo. Eu acho um pouco difícil, tá? Mas seria lindo. Seria lindo, né? Se acontecesse isso. Mas eu acho um pouco difícil, tá? Acho um pouco difícil. Pode ser que aconteça, né? Os caras pegar... É que eu falei pra vocês. Pode chegar amanhã, aí eu mato a Caldans, colocar os mesmos motores na crossa, entendeu? E deixar a Phase 150 do jeito que ela tá mesmo. E trazer uma MT15, aí vai ter a R15. Meu amigo, vai ser muito bom. Mas, se tratando de amar, né, gente? A gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão. Meu amigo, vai ser mais de pé no chão.